É Tarde Mãe Só brinquei com teu sentimento Mas agora deu pra entender Que eu preciso de você Comigo aqui Eu preciso te dizer Que eu quero você Você me deu carinho Dei o amor que eu sonhei Me trata com jeitinho que eu nem sei Dizer Quem sabe seja a hora Seja o tempo de voltar atrás O seu amor é tudo Eu quero mais Fica me olhando Tô te esperando Me dá uma chance Que eu quero ficar com você Eu quero seu abraço Fica do meu lado Quero uma chance Deixa eu ser seu namorado Fica me olhando Tô te esperando Me dá uma chance Que eu quero ficar com você Eu quero seu abraço Fica do meu lado Quero uma chance Deixa eu ser seu namorado Diz que é só um sonho E não vai embora Logo agora que estou te amando Eu sei É Tarde Mãe Eu preciso te dizer Que eu tenho mancada Pisei na bola Só brinquei com teu sentimento Mas agora deu pra entender Que eu preciso de você Comigo aqui Eu preciso te dizer Que eu quero você Você me deu carinho Dei o amor que eu sonhei Me trata com jeitinho Que eu nem sei dizer Quem sabe seja a hora Seja o tempo de voltar atrás O seu amor é tudo Eu quero mais Fica me olhando Tô te esperando Me dá uma chance Que eu quero ficar com você Eu quero seu abraço Fica do meu lado Quero uma chance Deixa eu ser seu namorado Fica me olhando Tô te esperando Me dá uma chance Que eu quero ficar com você Eu quero seu abraço Fica do meu lado Quero uma chance Deixa eu ser seu namorado Seja o seu namorado Tô te esperando Seja o seu namorado Tô te esperando Me dá uma chance Que eu quero ficar com você Eu quero seu abraço Fica do meu lado Eu quero seu namorado Tô te esperando